E a gente está falando de saúde, né? Então, é preciso que você que está do outro lado da telinha, fique muito atento, porque tem mudança de endereço para vacinação contra a Covid-19, influenza e também BCG. Quem vai trazer a informação completa é ela, Ana Zampié. Ana, quer dizer então que a aplicação dessas vacinas agora acontece em outro local, né? Muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre. É você que nos acompanha, isso mesmo, estamos aqui em Pontal do Paraná, mas trazemos essa notícia referente à saúde de Paranaguá. Porque as vacinas, a aplicação das doses referentes à Covid-19, a BCG e também a influenza, a partir da próxima segunda-feira, dia 23, passam a ser centralizadas ali na unidade da Gabriel de Lara. O que acontece? De acordo com as informações repassadas pela Secretaria de Saúde ou pela Prefeitura, essa decisão é para evitar o desperdício de doses e também melhorar a logística de aplicação. Então, a da Covid-19, ela deixa de ser aplicada no terminal urbano de Paranaguá e passa a ser centralizada ali na unidade da Gabriel de Lara. Importante ressaltar que ali na unidade do CAIC continua tendo essa aplicação. As doses estão disponíveis a partir dos seis meses de idade. Estamos durante a campanha de multivacinação, então é muito importante que você aí de casa, papai, mamãe também leve as crianças para deixar a caderneta de vacinação em dia. Influenza já está disponível para todas as idades, também passa a ser centralizada na Gabriel de Lara, assim como a BCG. Essas três vacinas podem ser encontradas de segunda a sexta, a partir das oito horas da manhã até às cinco horas da tarde. Informação que passa a valer essa mudança a partir da próxima segunda-feira, viu, Pierre? Muitíssimo obrigado pela participação, Ana. Um ótimo dia de trabalho para você e a equipe aí na cidade de Pontal do Paraná. Um grande abraço.